Nossa Anzeira Deve ser os brasileiros de Salteiras A gente vê uns bingo amarelo e verde Tudo para te ver Diz alguma coisa É samba Vamos do carnaval Ah é Deve ser por ali por baixo Não são Acho que não É Escoceses É ingleses Deve ser escoceses Scots É 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 Amém!